Música Fala pessoal, Savitz na área e no vídeo de hoje galera quero trazer aqui pra vocês mais um videozinho E dessa vez galera um videozinho ousado, dessa vez a gente vai tentar pegar esse brilhante, magnífico Juggernaut É, eu nunca usei aqui, eu vou até mostrar pra vocês, na verdade eu tenho um uso dele, mas nenhuma kill É, eu já explico o porquê, aqui ó, cadê o Juggernaut? Nossa, foi lá pra baixo, ele tá lá em cima Aqui ó, Juggernaut eu tenho um uso e zero baixas, foi um único Juggernaut que eu peguei Eu tava, mano, sem querer zaço, eu nem queria pegar o Juggernaut, eu não sei porque que eu coloquei É, mas eu acabei pegando ele sem querer, só que já tava no fim da partida, eu usei, era mata-mata e não deu tempo nem de cair o... Eu só chamei o Juggernaut, eu nem, nunca equipei o Juggernaut Então, eu queria tentar ter essa sensação aqui com vocês Vamos ver o que a gente consegue fazer com esse killstreak, cara, que é icônico do COD É fantástico E eu preparei uma classezinha aqui, ó, preparei não, eu vou preparar com vocês aqui agora Aqui ó, o Juggernaut com 15 baixas, o Fetal com 8 baixas e o ataque de precisão com 5 baixas Então, cara, esses daqui vão ser meus killstreaks, eu vou tentar, vou fazer aqui a classezinha de... vou fazer aqui, vou fazer nessa aqui Vamos fazer a M4, é, vou por M4 mesmo Porque eu vou por M4... mas é que eu quero fazer em... tá, vou de M4 mesmo Mesmo que caia em Rust, vamos de M4, vou tirar aqui o Specialist Vou colocar o EOD... não, vou colocar a cadeia de baixas aqui Esse aqui é o... é o... mano, é o primordial pra você fazer isso rápido, sem sofrer muito É... putz, dá pra pôr o Tenaz tambémzinho aqui Ó, cadeia de baixas e Tenaz... interessante, interessante Agora dá pra fazer essa combinação, é verdade, eu nunca tinha testado essa combinação Cadeia de baixas, Tenaz e o que mais aqui? Vamos ver... Tunado, vai Vai, vamos Tunado Cadeia de baixas, Tenaz, Tunado Vou colocar uma... é, Climor, deixa Climor e o Estimulante Vamos tentar pegar um Juggernautzinho com essa classe Então, bora lá, vou procurar uma partidinha aqui Vamos lá, quando achar, eu volto com vocês Voltamos aqui, galera Mano, 3 mil anos depois, consegui achar uma sala que não era Rust, velho Jesus... ai Cara, como só cai Rust nesse mundo, velho Meu Deus, pra que que os caras fazem uma playlist com 3 mapas e só caem um? Caraca, tô puto, velho Ah, vacilei, dei as costas pro respawn dos caras, velho Mas, nossa, não entende essas coisas, mano Eles só põem o mapa que a galera menos gosta Cadê o Shoot House? Pô, o Shoot House é vida Tô tentando achar até Shipment, velho Shipment dá pra gravar isso aqui também O ruim vai ser pegar o Juggernautzinho com Shipment Não vai ser tão fácil, mas Dá pra gravar em Shipment também Vou mais uma kill Ih, matei sem querer Vamos jogar esse treco ali E vou recuar, pero não me matar, não Ah, mano Sempre tem que ter alguém olhando pra mim Bora, bora que eu tenho que pegar essa desgrama desse Juggernaut É só eu pegar o VTOL Peguei o VTOL, é praticamente certo que eu vou pegar o Jugger O VTOL... ai Que droga, cara Sempre tem alguém do meu lado O VTOL são 7 kills E o Juggernaut são 14 Se eu tiver com muita sorte, meu VTOL vai pegar 7 kills Tô de bazuca? Ó, vamos Dois tiros não vai dar pra matar o cidadão, né? Não vai Vai, aparece Aparece, eu tô pronto Isso, parece você também Tô pronto pra você também Vem Beleza Isso aqui não vai dar bom, não Eu tava ouvindo o cidadão, velho Mas eu não tava botando o dedo do céu Como que você me matou? Tô botando a fumaça Errei Beleza, matei Ainda bem que eu tava de bazuca, velho Morte de ouro dentro do GG Beleza Não Mas... Só tem nego do meu lado Que inferno Eu tenho que pegar esse Juggernaut aqui pra mostrar pra vocês Mas os caras tem que me ajudar Os caras não podem ficar me matando Que história é essa de ficar matando Savits? Hein? Que história é essa de ficar matando Savits? Meu Deus, toda hora de lá Eu... Mas eu não acabei de olhar pra lá Eu acabei de olhar pra lá Qual a necessidade de aparecer ali, velho? Nenhuma Eu tinha acabado de olhar pra lá Eu tinha acabado Eu tinha acabado de tirar a mira de lá Oxe, o cara tava sem arma na mão? Ah, não, era uma pistola mesmo Vai, não é possível Agora vai Agora tá sentindo que... É, os caras pegou o Jugger Jugger não Vital Boa, beleza Peguei o meu Piscic Agora que os caras estão de VTOL Não posso sair daqui Se eu sair daqui eu vou morrer pro VTOL Eu vou encostar um pouquinho mais a porta Ai, não, não, não Sai fora Vai time, destrói esse VTOL aí, João Olha o cara aqui Nossa, eu acho que eu tô sem... É, eu acho que eu tô sem... Como fala? É... Espectro Vacilo Bom, vou ter que ficar olhando aqui, então Não, isso vai vir em mim Isso vai vir em mim Não vai, beleza Vai, mano Sai fora logo esse bagulho daí O cara trocou ele de posição ou ele foi embora? Não, foi embora, beleza Ave Maria, mano Bom, VTOL Nossa, tá todo mundo aqui Aparece, vai Nossa, não matei ninguém, mano Pode pegar uma kill aí, VTOL Não, meu Deus do céu Que droga, cara Mano, mas esse cara joga demais, velho Ah, que raiva, cara Oh, mano, na moral Mas o meu time também tá de brincadeira com a minha cara, né, velho Oh, esse cara joga bem, velho Olha lá, velho Mano, meu VTOL tá destruindo Tá você aqui Opa, tomou uma surprise, madafuka O ruim é que esse mapa não é dos melhores pra eu usar esse kill streak de... O que eu tô o primeiro Eu podia tá usando alguma coisa mais útil Mano, como que você morreu pra mim? Sério, na moral Você fez muita força pra morrer pra mim Não, esse cara é o bom É o cara bom Vou colocar isso aqui aqui E colocar ali Ah, o cara tá vindo aqui Eu sei que ele tá vindo Eu sei que ele tá vindo Ah lá, peguei mais um Mano, que isso? Eu não vi o cara aparecendo Nossa, eu só vi... Ah Esse bagulho desses... Essa iluminação toda clara, velho Ah, essas luzes aí que me confundem tudo, velho Ah, meu Deus GG O cara lá em cima O cara aqui também É, tô vendo que não vai ser nessa que eu vou pegar o Diagonauty pra mostrar pra vocês Acho que eu vou ter que gravar outra partida pra mostrar o Diagonauty, velho Não é possível, não É só 14 kills, velho Não é nada muito difícil, não Tô tentando pegar uma nook, não Ah Opa Joguei isso aqui aqui E saí vazado É, agora que eu jogo o bagulho lá Ah, mata, beleza Ah, tá vindo aqui Beleza Na cagada, nem lembrava onde tava esse treco Mas tem cara na minha esquerda, eu acho Eu não vou me mexer Não vou me mexer Me recuso É, tinha cara na minha esquerda mesmo Mas eu tive que entrar aqui Porque Isso ia acontecer Eu tinha certeza que isso ia acontecer Aí o cara que jogava bem Ah, eu vou jogar isso aqui no mesmo Vou Vai dar merda, vai Mas tá bom Morre não, morre não Ah, eu morro E é o cara bom Tenho certeza que é o cara bom Falei Falei, velho Nossa, eu tô no pior lugar possível Já, você vai fazer a gana Vai, Beto Mata alguém aí, mano Bom, pelo menos eu peguei mais um Steinshot aqui E vou ficar camperando esperando o meu Vettel matar, velho Eu já perdi várias vezes o... Meio streak aqui por besteira Aqui é um bom lugar que eu tô, velho O outro Vettel matou pra caramba É sério, velho O outro Vettel matou demais Matou até minha sombra Esse aqui não tá muito na brisa de matar, não Meu Deus Vem Vem, Jug Vem, Jug Boa Na cagada Só vamos O Jug Ah, tem que jogar ele Não vem, ó Não vem, ó Ai, caramba Eu achei que ele já vinha, já, mano Será que eu consigo usar o... Silêncio mortal com o Jug Pra ficar rapidinho? Cara, foi a primeira partida que eu... Que eu tô tentando gravar Vai, 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 vai Eita, que é bonitaça a caixa do Jug Opa Eu sei que tem uma música Mas a minha música tá desativada Então não adianta muito Não vou ativar também Porque vai dar mó trabalho pra ativar Vai dar mó trabalho não, né Vai só Ativar aqui Música, música Vou deixar bem baixinho Gigante Quero ver se vocês vão ganhar isso aqui agora Seus jovens Mundos Mata o pai agora Ah, foi pro outro lado Mata o pai agora No som desse rock gigante Vem Vem, rapaz Pode vir Não joga o Predator no Juggernaut, não Isso, joga Pode jogar Tem problema Eu sobrevivo Achei que eu morria Quero ver quem é macho Ninguém é macho, né Ai Ai Ah 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 Mano É muito forte esse Juggernaut E eu acho que ele vai recuperando a vida E eu não tenho limite de bala Cara, é muito overpower isso aqui, velho Se não me engano Meu irmão ali usou um Juggernaut uma vez em 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 Shipment Ah Oh, morri E ele fez 80 kills com o Juggernaut Bom, mas tá bom Ah, mano, é muito forte o Juggernaut É que eu vacilei Eu achei que ele recuperava a vida Mas pelo jeito ele não recuperou Eu não parei de tomar É, também eu não parei de tomar Não parei de tomar dano, né Eu meio que vacilei um pouco Fica ruim de matar de muito longe assim Mas é muito forte, velho Não é atoa que custa 15 kills Mas é isso aí, velho Conseguimos 61 kills na partida Tá bom demais Vamos ganhar a partida, né Tive bastante participação nisso Eu geralmente não Sou muito efetivo nessa parte Mas jogamos bem, cara Jogamos bem Vai lá, 7 segundos pra nós ganhar A bazucada A bazucada te pegou, meu amor Toma na palma da mão A bazucada te pegou E acabou É, acabou 64 barra alguma coisa Quase que eu não pego Quase que eu tenho que gravar outra partida Mas jogamos bem É isso aí, cara Não tem problema, não Jogamos demais Demas, demais, demais Mentira, jogamos mais ou menos Perdi vários streaks Dava pra ser melhor Eu ainda Arrisquei não Eu ainda Desperdicei o meu streak Pra soltar o Juggernaut Eu nem tava muito no streak, né A maioria das coisas tinha sido com 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 que o streak Então é isso aí, galera Ficou forte a combinação de que o streak Que eu fiz Ficou em 64-19 Foi a primeira partida que eu tentei gravar Ficou bem forte essa combinaçãozinha aqui Que eu montei Com cadeia de baixas E tenaz Então, cara Recomendo bastante É isso aí, galera Juggernaut Um monstro sagrado do COD De uma lenda Um ícone do COD E é isso aí, galera Um abraço a todos E fui! Ficou bem